E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cairon e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Playstation 5 destravado. Seria esse, o Playstation 2. Dois? Bem no dia 7 de novembro de 2021, um grupo de hackers chamado de Failoverflow fez um post no seu tweet afirmando o seguinte. Nós temos todas as chaves raiz do Playstation 5 simétricas. Elas podem ser obtidas a partir de um software, incluindo cada chave por console. Elas podem ser achadas se você procurar bem. Além disso, eles não forneceram muitas informações, como por exemplo, como obteram essas chaves e que softwares utilizaram, como fizeram para obter elas. Mas alguns usuários perguntaram, obtendo essas chaves simétricas, facilitaria o trabalho no desbloqueio do Playstation 5? E vocês o que acham? Teremos um novo Playstation 2? Dois? E sabe o que eles responderam? Essas chaves simétricas vão facilitar o trabalho do desbloqueio do Playstation 5? Eles responderam exatamente... Não. Bem, essa foi a resposta oficial deles no Twitter. Ou seja, essas chaves simétricas não fazem com que facilite o trabalho do desbloqueio do Playstation 5. Porém, este também não foi o único grupo de hackers a obter essa chave. Um hacker chamado também Andy Navgler, sei lá como é que pronuncia o nome desse hacker, disse também que obteu chaves simétricas dele a partir do modo de depuração do Playstation 5. Mas ele não tem intuito de utilizá-las para destravar o Playstation 5 e oferecer para a pirataria. E fazer com que você compre 4 jogos por 10 reais lá no Camelô. Mas esses hackers colocaram o Playstation 5 em um eventual desbloqueio, o que significa que provavelmente a Sony... Até a data atual a Sony não fez nenhuma postagem relacionada sobre o assunto. O que nos deixa pensar. Vai ser desbloqueado ou não vai? Eis a questão. E então pessoal, o que vocês acham sobre o desbloqueio do Playstation 5? Vai ser possível, vocês acham muito improvável que isso aconteça, estamos perto de desbloquear ou nunca iremos desbloquear? Então, sobre o que você acha? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativem todas as notificações e deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima.